Olá, o seu filho está usando demais tecnologias, computador, videogame, internet, redes sociais, celular? Se isso estiver acontecendo, pode ser que os sinais já estejam aparecendo. Por exemplo, ele não quer mais sair para a casa da avó, não tem mais amigos, ele está muito irritado, discute demais, altamente sensível para qualquer tipo de discussão. Se você sugere que ele tem que desligar os equipamentos, ele fica muito bravo, muito irritado. Todos esses sinais demonstram que pode ser que ele esteja dependente da internet ou de tecnologia. Ajude seu filho, porque esse nível de dependência pode ser igual ao nível de dependência de outras substâncias. Proteja seu filho contra a dependência da tecnologia, colocando então limite, coloque horários para que ele utilize. Você fazendo isso, ele vai ficar bravo, vai ficar discutindo com você, mas é melhor ser um pai chato agora e feliz depois, do que um pai legalzão agora e arrependido depois. Ajude seu filho a não usar excessivamente a tecnologia. Um grande abraço!